E aí pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar sobre o livro No Escuro de Elizabeth Haynes. O livro é esse daqui, acho que muita gente já viu. Ele foi escrito em 2008, é o primeiro romance de Elizabeth Haynes. Ele foi iniciado no None of I, ela põe até nos agradecimentos o incentivo que eles fizeram, que resultou num livro, diga-se de passagem, muito bom. A autora é consultora de informações confidenciais da polícia, daí surge o tom meio policial do livro e dá força a essa parte da história. Eles passam em dois momentos da vida de Katherine Bailey, primeiro em 2003 e depois em 2007. Em 2003 mostra que ela era uma pessoa muito independente, gostava muito de sair, ficava com várias pessoas, tinha vários amigos e em um determinado momento ele conheceu Lee. Por outro lado mostra Cat, uma pequena mudança de nome, em outra cidade em 2007, uma vida bastante diferente, com uma forma de ser bem diferente. Ela acabou desenvolvendo alguns traumas. O leitor vai conhecendo aos poucos os dois lados de Katherine, ou Cat. A primeira cena do livro é um julgamento onde Lee está sendo acusado de agressão, entre outras coisas, contra Katherine. Então a gente, logo de início, sabe que ele é culpado, e é uma particularidade muito interessante do livro, porque a gente realmente já sabe quem é o vilão, mas aí aos poucos o leitor vai conhecendo mais a fundo a história. O relacionamento deles, de Katherine e de Lee, é muito perfeito. Do nada o cara surge, faz tudo por ela. Aos poucos a gente vai ver que não é bem assim. Ele, com o tempo ele vai apresentando um comportamento bem abusivo, e ele passa a jogar as próprias amigas dela contra ela. Ele passa a convencer as amigas dela que Katherine está enlouquecendo. Ao mesmo tempo, tem um comportamento bem estranho, e muitas vezes agressivo contra ela. Tanto fisicamente, como uma agressão meio psicológica. É interessante ver a progressão dos fatos. De início ela é ótima, depois ele passa, em alguns momentos, a se apresentar um pouco agressivo. E depois ele passa a segui-la, a invadir a casa dela, e tem comportamentos bem estranhos. Como eu falei, em 2007, quatro anos depois, mostra uma pessoa completamente diferente, morando em outra cidade. Com outros costumes completamente diferentes. Ela não sai mais, ela não tem mais amigos. Logo de início a gente percebe que ela desenvolveu TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo. E ela está com estresse pós-traumático, que a princípio a gente não sabe porquê. Só sabe que, duas coisas. Uma, ela entra em pânico quando houve sirenes policiais, ou quando ela tem algum contato com um policial. E ela não veste de forma alguma roupas vermelhas. Nessa nova cidade, ela acaba conhecendo Stuart, que é o vizinho dela, o novo vizinho dela. Que logo de cara, ele percebe que ela tem algum problema, algum trauma. E começa aos poucos a fazê-la entender que ela tem esses problemas, ou aceitar. E meio que enfrentar esses medos. Um detalhe é que, nessa época de 2007, Lee está prestes a sair da prisão. Então ela fica muito mais apreensiva. E esse TOC que ela desenvolve acaba ficando cada vez mais presente na história do livro. Bom, a premissa é basicamente essa. Agora eu vou falar um pouco sobre as minhas impressões da história. Normalmente não fica estranho só falar essa parte sem segurar o livro não, né? Particularmente, eu gostei muito do livro. Achei que tiveram poucos pontos negativos. A única coisa, a princípio, que foi negativa, que na verdade acabou se tornando positiva, é que o livro é narrado em primeira pessoa. Então, é realmente um thriller muito pesado. Porque tem alguns momentos que, quando a gente não está acostumado com a leitura, a gente meio que tende a achar que é Catherine. Então, em muitos momentos do início do livro, eu ficava, gente, estão me seguindo, estão me observando. É bem... a narrativa é muito, muito boa nesse quesito. A gente entra mesmo na mentalidade dela. Uma coisa que eu achei interessante é que, ao mesmo tempo que a diagramação do livro ajuda, ela dificulta também um pouco, porque o espaçamento entre as linhas é muito pequeno, o que torna uma página, por exemplo, ter muito texto. Meio que torna cansativa a leitura, mas, ao mesmo tempo, faz com que você fique ainda mais angustiada com tudo aquilo que está acontecendo. Outro detalhe também é que eu deixei dormir pra ler esse livro, porque, sério, ele prende muito. Eu, particularmente, gosto muito desses livros que vai e vem no tempo. Eu acho que a autora conseguiu fazer isso de forma muito clara. Apesar de ter as datas e isso já ajudar, não ficou em nenhum momento confusa a história. Ela vai desenvolvendo aos poucos e, na medida certa, tanto o passado como o presente. Eu escolhi fazer essa resenha porque o livro, eu acho que não é tão conhecido. Apesar de eu apostar que tem muitas pessoas que compraram, porque ele teve uma época que dava R$3,90, R$5,90 no Supermario. Ele sempre está em promoção. Então tem muita gente que está com esse livro, que eu acredito que esteja com esse livro parado na estante. Eu acho que mais pessoas deveriam lê-lo. Coincidentemente, depois que eu escolhi fazer a resenha desse livro, Percebi que coube muito nesse momento, já que mês passado a gente teve justamente esse tema da agressão contra a mulher no Enem. Infelizmente a gente sabe que é um assunto que acontece muito e muitas vezes a gente não consegue perceber o que está acontecendo. Muitas vezes próximo a gente. Então ele mostra os medos dela, a forma como ele tinha esse poder psicológico em cima dela. E o medo da denúncia também acontece e a desconfiança das pessoas que estão ao redor, que elas não conseguem enxergar e ela também não consegue expressar esse medo da agressão que elas estão sofrendo. Muitas vezes ela queria falar, mas ao mesmo tempo o próprio agressor estava criando uma situação onde ela na mente das amigas passasse uma ideia meio que de louca. Que é ela que estava inventando tudo aquilo. Então existe um jogo muito de manipulação por trás. Ao mesmo tempo, o livro mostra claramente esse progresso dela de querer vencer. Principalmente depois que ela conhece o Stuart. Ele ajuda muito nesse sentido de que ela tenha consciência de que realmente sofria uma agressão, aceitar e ter forças para denunciar. O livro traz essa progressão muito nítida. Bom, acho que é isso. Fica aqui a dica de leitura. Eu acho que eu passei mais ou menos o que eu queria sobre o livro. Infelizmente é um tema super atual, ainda muito recorrente, mas vale a pena a leitura. Eu acho que eu li uns dois dias, eu não dormia. É muito, muito louca. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você comprou na promoção de Submarina, não se leve por essa capa, que não é das melhores. O livro é muito bom, a narrativa é sensacional. É realmente um thriller daqueles. Se você gostou, dá um joinha. Se você tem um livro, você comenta. Se você quer que eu leia o próximo livro dela, também comenta. Se é o primeiro vídeo que você está vendo, se inscreve para acompanhar os próximos. Siga a gente nas redes sociais. E é isso. A gente se vê. Tchau.